No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um álbum com fotos em miniatura para presentear no Natal. Por dentro tem esse textinho que diz O pinheiro simboliza a vida, pois é uma das poucas árvores que sempre se mantém verde, mesmo durante o inverno, quando a maioria das árvores perdem as folhas. Desejo que este Natal seja cheio de vida e traga para o próximo ano excelentes frutos, tais como Daí vai vir um bom desejo para cada arvorezinha, amor, esperança, união, paz e alegria Todas com fotinhas que lembram esses bons momentos Aberto ele lembra um floco de neve E é fechado assim, formando uma única árvore de Natal Se você gostou da ideia, continue assistindo! Você vai pegar os moldes impressos das árvores, uma cartolina decorada ou papel de scrapbook com cores de Natal E vai colar todos os moldes das árvores na cartolina De forma circular, um do lado do outro, assim como eu estou fazendo Com bastante atenção para ficar tudo bem certinho, bem alinhadinho Depois de tudo colado, nós vamos recortar ao redor E vai ficar assim Agora você vai fazer um corte no lado esquerdo do molde que tem no textinho E vai ficar assim Agora vamos dobrar tudo assim De um lado E de outro Agora eu vou te ensinar uma forma bem fácil de fazer as fotinhas redondas Arraste suas fotos para o Word Vai em ferramentas de imagem, formatar e depois em cortar E vai cortando de um lado e de outro até ficar quadrada Quando estiver quadrada, clique de fora Depois selecione a imagem, clique no cantinho e arraste para diminuir Em estilo de imagem, você pode escolher os formatos redondos com efeitos como esses aqui Ou você pode vir em forma de imagem e escolher o redondo Aí não fica com nenhuma borda Agora é só repetir esse mesmo processo com outras fotos Eu estou fazendo as bolinhas em tamanhos diferentes Só que a maior delas que eu fiz aqui Vai ter um tamanho de 2,5 por 2,5 centímetros Se a foto que você usar já for quadrada Basta diminuir o tamanho e depois escolher a forma redonda Ao todo eu editei 15 fotos Porque eu vou colocar 3 delas em cada página Eu vou imprimir em papel diplomata 180 gramas Mas você pode usar qualquer papel que seja compatível com a sua impressora Recorte todos Em seguida, comece a colar no álbum Tente relacionar as fotos com os sentimentos Quais fotos deram a você sentimentos de amor E de esperança, e de união E assim por diante Em seguida, dobre da forma que já mostrei aqui Pegue uma fita de cetim e faça um laço pra fechar Da forma que você quiser O meu ficou assim Agora pegue a estrelinha do molde E cole na parte de cima da árvore E tá prontinho o seu álbum Eu espero que você tenha gostado E se sim, deixe seu joinha pra ajudar o meu trabalho Se você é novo por aqui Se inscreva pra receber mais tutoriais Obrigada por assistir E tchau